A gente vai ficar com todo carinho, aqui o João, 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 o João. O João, o João, o João, o João, o João. O João, o João, o João, o João, o João. O João, o João, o João, o João. O João, o João, o João. O João, o João, o João. O João, o João. O João, o João, o João. O João, o João, o João. Vem ver o meu amado mundo, que já me encuera cada noite, cada vez que me unha noção, brilha sua vida. Vem ver o meu amado mundo, que já me encuera cada noite, cada vez que me unha noção, brilha sua vida. Vem ver o meu amado mundo, que já me encuera cada noite, cada vez que me unha noção, brilha sua vida. Vem ver o meu amado mundo, que já me encuera cada noite.